Depois de constatar a eficiência do vermissal na eliminação de vermes intestinais com redução do manejo, o gerente da fazenda Batatais, na região de Caçu, em Goiás, decidiu agregar valores à vermifugação do rebanho. Agora é o Select que mineraliza os animais. Separando macro e microminerais, ele promove o consumo ideal do fósforo, reduzindo e gerando economia. Já a parte dos microminerais preserva integralmente a fórmula vermissal de resultados comprovados. Primeiro a gente comprou o vermissal, teve uma experiência boa e a gente passou a comprar o Select. Produto muito bom que está dando resultado. Está fazendo o vermifo mesmo só na época da vacinação da fitose, que já não fica trazendo gado no curral. O vermifo agora é no coxo. Está bonito, está com o pelo liso, engordando bem. O consumo reduziu bastante, em termos de, se for por cento assim, em termos de 40, 50% do consumo. Com o custo-benefício diferenciado em relação ao mercado de minerais, o Select vai continuar a ser servido no coxo. Depois de experimentar os produtos da Champion Saúde Animal, o gerente e o proprietário não pretendem mudar a marca do sal. Com o estoque abastecido, não haverá necessidade de voltar a comprar sal por tão cedo, já que o Select oferece redução no consumo em até 50%. Mesmo assim, o representante da Champion vai manter o ritmo de visitas à fazenda Batatais. De 30 em 30 dias, a gente passa para fazer um acompanhamento, se está dentro dos padrões do Select e verificar também o efeito vermífico que contém o sal mineral, para ver se está correspondendo com a pelagem do gado, o ganho de peso e a fertilidade das fêmeas. Quanto ao consumo de sal, foi verificada uma redução? Com certeza. Aqui, por exemplo, antes usavam um sal, um concentrado que era misturado ao sal branco e o consumo já era um pouco baixo em relação aos sais prontos para uso, que era em torno antes de 80 a 100 gramas e hoje já está na faixa de 30 a 40 gramas.